Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Olha que caixinha legal, olha o que chegou aqui em casa. A gente não achou aquele dia, né, nas lojas físicas, então tivemos que pedir virtualmente mesmo, mas deu tudo certo. Achamos o monitor aí, esse monitor foi R$ 460,00 no Pix, né, então a gente teve que fazer uma vaquinha aqui dentro da minha casa mesmo, entre nós, e a gente conseguiu pagar, porque o outro já estava muito apagado, não tinha como melhorar a luz, né, então, fomos obrigada a comprar esse aí. Muito bom, a gente estava com aquele apagadinho lá há muito tempo, já estávamos até acostumados, mas a minha filha já sentia dor de cabeça, né, e tal, então a gente se esforçou aqui e compramos. Esse aqui também é novo, fizemos recente, né, essa CPU zeradinha, novinha, ela tem acho que dois meses, eu acho. Esse mouse também é novo, né, mouse gamer parece, e olha aí, esse monitor não é bonito, gente? Olha que legal, conseguimos, e agora eu vou ligar ele para vocês verem, a luminosidade já é bem alta. Agora eu descanso, que lindo. Olha aí, que legal. Foi esse o vídeo, para mostrar para vocês, né, que a gente conseguiu comprar, e já chegou, e já instalamos, e já estamos usando, e é muito bom. Até o próximo vídeo.